Talvez meu sonho de liberdade não cabesse em mim e eu tivesse que sair e conhecer o mundo para entender o que realmente significa liberdade. Meu nome é Daniel, eu percorri 16 estados brasileiros, Uruguai e agora estamos na Argentina rumo à última cidade do mundo, Uxuaia. Não deixe de acompanhar essa aventura, se inscreve aí no canal, me dê essa moral e bora para o vídeo. Hoje estamos em Bahia Blanca, vamos para uma cidade ao lado aqui em um apoio de moto-viajeiro. Vamos lá, vamos conhecer e partiu. Muito bom dia pessoal. Começando com esse iogurte aqui, incrível. Ilolai. Firme. Nossa, esse iogurte é muito bom. Então pessoal, tomando meu café aqui agora. Daqui a pouco pegar a estrada. Hoje vão ser 40 quilômetros na Maciotinha. Hoje está um vento aqui, ó, surreal. Eu fico monitorando. E a parte da manhã está mais forte. Parece que vai dar aquela acalmada a partir das 3. Então por isso que eu estou dando uma enrolada aqui. Vai ser daqui a pouco. Vamos pegar a bike. Vamos embora. De vueta la ruta. Hoje vamos a caminho da ruta 22. Pegar um trechinho da 3 agora. Simbora. Vamos para os refúgios dos motoviajeiros. Daqui da Argentina. Apresento para vocês a ruta 3. Onde fica o litoral da Argentina. E também é onde mais venta no país, mano. Então é brabo aqui, brabo. Olha essa visão. Um autoflux também de caminhão. E acabou de voar. A minha caixinha de sol. E aí 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 ai que vontade de dormir numa redonda uma rotatória que vontade já passou tá louco tá louco eu tô fazendo escasseio aqui no meio das ruas E aí Antes de encontrar E aí 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 Primeiro lugar com água de graça que eu vejo aqui na Argentina, serviço grátis. E aí pessoal, tem bastante apoio nesse trecho aqui da Ruta 3, talvez dá uma iludida, porque eu sei que depois não vai ter absolutamente nada, não sei se aqui na Ruta 3 é assim por muito tempo, muito lindo aqui o lugar. Tem bastante reacho e daqui a uns 10km mais ou menos já vai ser entrada para a Ruta 22. É isso mesmo, senhores e senhores, a cada 5km da manhã vai ter um posto de gasolina. Olha, quando o cara precisa não tem nenhum para contar a história, agora o cara dá 5km. Tá louco, não falo nada, falo nada. Olha aí, tá louco meu irmão, tá louco. Galera gente, tipo uma praia aqui, mas tá tudo fechado, com uma cerquinha. Atrapassagem, atrapassagem. Olha aí. É galera, agora sim vamos pegar a Ruta 22. E vai direção a Nelken, depois a Paula, aí sim Ruta 40. Despedir aqui da Ruta 3. Valeu, valeu, Ruta 3! E o caraatha palco até chegar. Veja se é só. Foda! Tchau! Chegando no meu destino Tá muito quente, meu irmão Porra, cerca de 30 graus E com esse vento ainda Dá um morro massa Meu patrão Estamos chegando Refúgio Motoviajeiros O nome da cidade é Ajeric A semana Não sei como é que é Se tá fissurando espaço, não sei Mas vou tentar ficar Minha perra ainda tá um pouco fadigada É isso Mais um quilômetrozinho Parece um povo vadinho Bem pequenininho As casas bem simples Segunda opção A gente tem como acampar Em uma praça, alguma coisa Eu creio que aqui vai Vai tá de boa Cara, olha que massa Não sei se tem alguém aqui Acho que não Tem uma placa com várias direções Perito Moreno Barô, Alasca Machu Picchu Peru, Chile Espanha Rio de Janeiro Vamos ver se tem mais alguma do Brasil Caramba Que calor que tá Tudo que eu não esperava Era passar calor aqui Mas tá bom Tá bom Olha que massa Que lindo Baita lugar Pena que Eu acho que tá fechado A galera deve tá viajando Tá ligado É, esse é o jeito Mais um vídeo se encerrando Pessoal Eu peço pra vocês Deixarem o like Que isso me ajuda demais A continuar gravando pra vocês E não deixa de acompanhar o manezinho Até o final do mundo Estamos na ruta 22 A caminho da ruta 40 Onde é aí que vai começar A brincadeira Tamo junto Gratidão a todos E até o próximo vídeo